Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Interage com o território e descobre o património etnográfico da região do Alvão. Em pleno Parque Natural do Alvão, podes visitar lindíssimas aldeias, como lamas de ouro, barreiro, arnal e ermelo. São aldeias de casas de engrandeiro, em que poucas conservam ainda os espelhados de colo. Estas aldeias são cercadas por lameiros e campos de cultivo, onde se podem observar as vacas da raça maronesa e as cabras bravias desta região. Também podes optar por percorrer um dos vários percursos, pedestres aqui identificados e sinalizados. Algumas de 땅as Obrigado por assistir! Com ovo deikkura empréstas Ovo deikkura empréstas empréstas Obrigado.